E aí galera, já estamos aqui dentro do nosso C-Ré, NAV8B C-Ré, baseado na introdução que eu coloquei lá, deixa eu correr aqui, porque a princípio o C-Ré é mais fresco para conectar, né, então todo mundo sabe, é mais difícil, então pera aí, só configurar rapidinho aqui, 2, 5, não sei o que, 2, 5, beleza, vamos configurar o Tacan aqui, TCN ligado ao AA, tá ligado não, ligado ON, AA, é no meu caso também, é 31X, que não é bobo, né, e dá ENTER, aí ele aqui, a nossa direita aqui, ó, vamos andar rapidinho aqui, porque a princípio esse vídeo vai ficar maior que o anterior, ok, 15.000 pé 250, aqui temos 7.600 libras, como nós estamos com os tanques de reabastecimento externo, pera aí, vou mostrar para vocês, senão vocês não acreditam, aqui ó, dois tanques externos, vão ter de encher ele, vai dar 11.000 libras, temos de reabastecer com 11.000 libras, por isso que eu disse que vai demorar mais, esse vídeo vai ser um pouquinho maior que o do anterior, ok, deixa eu ligar essa sonda aqui, senão eu acabo esquecendo, aqui liga a sonda, senhores, ON CLICK, ae, bonitinha, esse vídeo vai ficar maior um pouquinho que o do anterior, porque todo mundo sabe que o CRE é mais fresco para conectar ali, e não existe isso, ficar olhando aqui para a sonda não pessoal, é só no traçado aqui ó, a mangueira vai passar por aqui no HUD e bem nesse espacinho aqui que eu estou com o mouse, aonde ela vai, vocês tem que colocar ela, beleza hein, é, provavelmente está fora da nuvem agora né, vamos dar uma freada aqui, que não quer passar né, rádio, oh beleza, já autorizou, bora lá, respira fundo pessoal, e se prepara, que esse vídeo vai ser um pouquinho maior que o outro, e é bem provável que você vai desconectar, aqui no mouse branco aqui ó, a mangueira vai passar por aqui, e vai ficar nesse espaço aqui ó, dá para ver aqui onde eu estou o mouse, peraí, deixa eu concentrar aqui, se for necessário eu coloco uma imagem só com isso aqui, peraí, vamos trabalhar, bora lá, bem devagar, se resta, se não for devagarzinho, se não acha o ponto certo, e se for necessário, use a trima aí pessoal, o mundo sabe que o se recalvolga que nem cowboy, então pode, não tenha vergonha de usar o trim, e não olhe para a cesta, pelo amor de Deus, observa a posição, aonde a mangueira está passando no rodo ali, e aonde ela vai ficar a minha esquerda aqui, perto da luz ali, bom devagarzinho, o segredo aqui é a velocidade agora, quando eu estiver bem próximo aqui, quanto mais devagar para você melhor, pode trimar, sem vergonha pessoal, como diz o outro, devagar, 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 não olhe para a cesta, aqui mais ainda, que aqui vale mesmo, não se preocupar com ele gritando não, isso é sinal que está perto, ali é onde a mangueira está passando, trima, mais perto da direita, ou esquerda, como eu falei, ele é mais fresco para conectar, mas depois que você conectou, ele não solta não, essa é a vantagem, observa onde a mangueira está passando, mais para a esquerda, eu diria que o trimar aqui te ajuda bastante, acho que já passou da cesta, você quer ver? olha lá, trima, deixa eu conectar aqui pessoal, senão vai demorar o vídeo, espera aí, sem comentário, vamos dar um off aí, só até conectar aqui nas voltas, pega, a mangueira é lá, a posição, não olhe para a cesta, quando ele fala assim, que a cesta está perto de conectar, aí que você tem de ir para frente mesmo, como eu falei, demora um pouquinho pessoal, espera aí, calma, 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 e lembre-se bem, essa simulação aqui não está tão bem feita não, a dinâmica dela, afrouxa o pescoço, a mão, deixa a cabeça baixa, observa onde a mangueira está passando ali, do lado esquerdo, perto da luz, do red, como eu falei, demora um pouquinho pessoal, espera aí, tutorial, eu passei na primeira conexão, É isso aí. Aí, a sonda atravessa a aeronave. Então, esquenta não. Esse aqui é DCS, né? Como eu falei, o vídeo ia ficar um pouquinho mais longo. Deixa eu concentrar aqui. Devagarzinho. Agora devagarzinho. Um pouco para a esquerda. Desce, desce a mangueira. Pega. Pega. Mais para a esquerda. Tem que colocar o HUD bem no meio do tanque ali, ó. Mais próximo do tanque. Para ele passar bem rente a sua esquerda aqui. E a mangueira tem que passar abaixo da luz do head ali, do painel do head. Alá, passo. Então, de novo. Pega, amor. Olha lá, pegou. Amém. Agora aqui, ó. Não salta não, como diz o outro. Pegou. Viu, pessoal? Às vezes demora. E é normal, viu? Agora abaixa a cabeça um pouquinho. Olha lá o tanque enchendo. Não se preocupa não. Assim que ele encher ali, as luzes vão acender de novo aqui no painel. E aqui é o negócio. Mão de seda. Se ele virar, vira junto. Se ele parar, para junto. Até encher o tanque. E manter a mangueira um pouquinho pressionada. Igual no F-18. Aqui mais ainda. Como vocês viram, demora um pouquinho para você conectar. Vamos colocar 11 mil libras. Assim que o tanque encher, ele avisa nós. E reza para ele não desconectar. Como vocês viram, demora a pegar, né? Mas pega. O macete é você observar um vídeo, quando ele conectar, e ver aonde a mangueira passa. Olha lá. Conectado. Eu não gosto de olhar para ali de jeito nenhum, filho. Você viu o tempo que nós gastamos para conectar? A vantagem, quando ele conecta, ele não solta tão fácil. Igual lá no F-16. É, 11 mil. Já já ele fala que está cheio o tanque. Olha lá, a luz piscando. Ok, amigão. Obrigado. Viu, pessoal? O problema é o tempo que você gasta para conectar. Deixa eu... Pera aí. Só mostrar um negócio aqui. Aproveitar que ele está longe ali. Só virar aqui. Pera aí. Já que o vídeo ficou longo mesmo. Não teve jeito. Só ligar um piloto automático aqui. O vídeo já ficou longo mesmo. Beleza. Está vendo o mouse aqui? A cruzinha amarela? A mangueira, quando ela tem que passar por aqui... Está vendo esse espaço aqui no painel onde fica a 2 da sonda? Pera aí. Deixa eu ligar ela aqui. Então, a mangueira vai passar por aqui. E ela tem que ficar bem aqui embaixo. Então, entre esse espaço aqui e aqui, ela tem que ficar bem aqui. Quando ela ficar aqui de baixo, na posição certa de aproximação, você consegue conectar. Infelizmente, você tem que praticar, praticar, praticar. Para você sentir a posição certa. Para você sentir a posição certa. Espero que tenha sido útil, pessoal. Tutorial de reabastecimento do AV8B-C. Como vocês viram, demora um pouco conectar. Mas depois que conecta, se você ficar esperto, não tem problema. Valeu, pessoal. Obrigado. Esquece de dar joinha não. E aguarde o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.